Música Cabe informar os nossos telespectadores que esta entrevista foi feita logo após o jogo entre Portugal e Espanha, que acabou empatado a zero. Engenheiro, porquê é que quis fazer esta entrevista antes do jogo com Israel? Israel é uma equipa fraca, riscamos a ganhar e isso podia trazer azar, pois tinha de estar a falar em vitórias depois deste prometedor empate com a Espanha. Podemos continuar? Peço desculpa. Sinto que está a empatar a entrevista. Empatar é comigo, já sabe. Em Porto Minho aparece satisfeito com a exibição miserável de Portugal frente à Espanha onde fomos massacrados. Fiquei mais que satisfeito, mas até tenho medo de dizer para não atrair o azar. Como assim? Jogámos mal e porcamente. O Rui patrocinado fartou-se defender. A Espanha falhou várias oportunidades de golo, enviou uma bola à trave. É exatamente por isso que estou de coração cheio e muito confiante que vamos vencer. Quer desenvolver? Merecíamos ter levado três ou quatro e empatámos. O que mostra que naquilo em que assento a minha tática, o meu trabalho já arroça à perfeição. Já estamos com uma vaca descomunal. A gema. Reparar com atenção relativamente à ausência da qualidade do jogo e à leiteira no jogo com a Espanha, já estivemos muito próximos daquilo que apresentámos em França e que nos levou a ser campeões europeus. Cristiano Reinaldo era para estar aqui consigo? Ah, ele não pode vir. Ainda está à espera que lhe chegue uma bola ao ataque. Mas o jogo já terminou. O avião espanhol, inclusivamente, até já aterrou em Espanha. Ficou-se os leis são portugueses em campo a tentar fazer a bola chegar ao Cristiano Reinaldo. Então, quantos marcaste? Penso que nenhum, mister. A malta não passa de uma em campo com medo que me zanque com eles. Lidera-se a isto. Até sozinhos empataram. Para terminar, querem dizer mais alguma coisa? Falam, falam, fartam-se de jogar bonito, mas só ganharam o europeu comigo. O resto é a música. Cristiano Reinaldo? O que eu quero dizer aos adeptos e a todos os portugueses é que vejam sempre a planta e não comprem nenhuma casa de 7 milhões sem confirmarem se tem marquise. Uma casa de 7 milhões sem marquise? Penso que não se admite. Ficamos por aqui desejando toda a sorte do mundo à Seleção Nacional Portuguesa no Europeu que amanhã começa.